Pergunta, Tio Chico, viu o vídeo da Meteoro 650 na rua, na Índia do americano? Eu vi o vídeo direto do site Rushlane, fiquei feliz. Amanhã estarei em contato com o meu patrocinador, porque a minha já está garantida. A minha, que será patrocinada pela Royal Winfield Campinas, já está garantida. Mas eu não sei quando é que ela chega, porque a Royal está com problema de logística. É um problema muito sério, não é culpa da Royal Brasil, não é, defendo mesmo. Olha só, Tio Chico defendendo a Royal Brasil. Não é culpa da Royal Brasil, mas sim da situação que ocorre lá na Ásia. Ocorreu, está com problema mesmo e a Índia teve muitos problemas lá atrás, que estão afetando, esses problemas, esses fechamentos de fábrica, lockdown, acaba afetando agora e afetou muitos lançamentos. Então a Royal Brasil realmente não tem culpa desses atrasos, não tem mesmo, galera. Eu acho que até prejudicou o balanço desse ano de vendas, prejudicou bastante e acabou atrasando. Então eu fiquei feliz, assisti lá no Rushlane e vi o vídeo lá, o flagra, que o pessoal da Rushlane, que é um site indiano, é um site muito confiável. E está aqui, Rushlane, o site Rushlane, que mostrou aqui o flagra dessa super meteoro, meteoro, sei lá qual o nome que vai ser, baralho meteoro, o que quer que seja, está aqui. Já foi flagrada, 29 de junho de 2022. Está aqui o flagra, meteoro 650 flagrada lá na Índia. Então essa aqui, está aqui, Lucas, está muito mais próximo do que você imagina. Então tenha um pouco mais de paciência, que essa moto deve chegar aqui no Brasil entre 30 e 35 mil reais. E aí pouco importa se o nome vai ser Super Meteor, Meteor 650 do baralho, Thunderbird, não importa. Mas está aqui a moto, ela vai ter uma aparência muito próxima à Meteor 350, principalmente aqui no fundo. E eu já gostei do visual dela aqui, comando avançado, na posição comando um pouquinho mais avançado, painel, eu já vi que é um painel diferente, não é um painel parecido ou igual, é um painel parecido com a Meteor 350, mas não é, igual, igual, igual. E o legal é a pedaleira avançada, está aqui, pedaleira avançada, isso é muito legal. E vocês sabendo aí que eu aprovo totalmente o motor 650 de 40 cavalos da minha Interceptor. Já viajei, já fiz viagem de quase 4 mil quilômetros, fui até o Paraguai, fiz o baralho todo. E a moto é maravilhosa, imagina uma custom, tá aqui, roda de liga leve, deve ser um pneu tubeless. Cara, vai ser muito legal e virá aqui para o canal. Teremos uma dessa aqui para mostrar, vou testar, vou viajar, vou fazer tudo que vocês imaginarem com a moto. Então, gente, tenham paciência. Lucas, tenha paciência, porque essa moto aqui, ela vai chegar e ela vai abalar realmente o mercado, principalmente das Mad Max, porque vai ser uma moto de 650 cilindradas, 47 cavalos, moto zero, moto que dá para viajar, moto que vai dar para fazer customizações, seca-sovaco, vai dar para colocar sissibar, vai dar para botar tudo, alforje, baralho, vai dar para viajar, vai dar para viajar com garupa. Então, vai ser uma moto muito, muito, muito interessante para o mercado. É só a gente ter paciência. Outra coisa que eu estou curioso é o tanque, né? Como tanque de combustível, porque tomara que a Royal, ela corrija o problema que a Interceptor tem e a Continental GT, daquele gap de 2 litros, o pescador não alcança os 2 litros, eu acho que a Royal vai resolver isso e tomara que ela venha com um tanque maior para melhorar a autonomia. Mas, sinceramente, mesmo que ela venha com o mesmo tanque da Interceptor, cara, essa moto vai ser uma moto incrível para o nosso mercado. É uma questão de tempo. Eu acho que são poucos meses aí até que essa moto esteja já no mercado indiano. E até o meio do ano que vem, eu acredito que essa moto já estará à venda aqui. Então, é uma questão de paciência. Quem tem grana para comprar uma Mad Max, guarda o dinheiro, aplica, espera, tenha paciência. Seja pescador, aguarda. Essa moto vai chegar e aí se você comprar uma Mad Max, você não vai conseguir vender essa desgraça. Então, guarda o dinheiro, aplica, espera aí, está vendo? A moto já está rodando lá na Índia, já para teste. Comando avançado, galera. Você está doido? E aqui ainda vem com um pedal aqui auxiliar para você descer a marcha, descer o câmbio. Pô, que massa, cara. Gente, eu não sou um cara ansioso, mas eu estou com a expectativa alta para essa moto. E a gente vai ter aqui no canal essa moto. A gente vai ter aqui no canal. É sério, eu estou com a expectativa muito alta. E eu estou doido para quando essa moto chegar, eu poder pegar e viajar. Fazer um rolê, uma viagem bem legal. Fazer o mesmo rolê que eu fiz lá no Sul e voltando ainda para a Bahia com ela. Porque eu sei que vai ser muito massa. Então, Lucas, quieta o Fufu aí, Fih. Já está chegando, está aí. Já está rodando lá na Índia. Em breve ainda, eu acredito que até o final desse ano já vai ser anunciada. E a moto vai chegar linda, cara. Olha o motor fosco aqui, preto fosco. Cara, e tomara que venha com aquelas opções que tem a Meteor 350, com Sissibar, sem Sissibar. Enfim, tomara que venha também naquela pegada da Shotgun. Tomara, vamos aguardar, mas contando que venha. Venha logo. Então, quem está esperando para comprar uma Custom com preço mais acessível e até R$ 35 mil, aguarda. Aguarda até o ano que vem. Essa moto vai chegar aqui no Brasil. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.